Pessoal, a paz do Senhor Jesus, eu vim trazer um tema falando sobre a suficiência da graça. Eu vim perguntar para vocês como podemos alcançar a vida eterna. Pelos méritos pessoais, pelas obras, pela nossa religião. Paulo, a Bíblia nos ensina que a salvação é uma obra de Deus concedida a nós pela graça e recebida pela fé. A Bíblia diz que o homem não é salvo por aquilo que ele faz para Deus, mas por aquilo que Deus fez por ele. Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso está lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Ninguém pode construir um caminho da terra para o céu. Não. Deus construiu um caminho do céu à terra. E Jesus é esse caminho. E a salvação é pela graça. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixa seu like. E que Deus abençoe a sua vida. Que você possa reconhecer que nós não somos salvos pelas nossas obras, pela nossa religião. Mas somos salvos pela graça, mediante a fé, a certeza em Jesus. E isso não vem de nós. É dom de Deus. A salvação é pela graça. A salvação é Jesus. A salvação, a graça é Jesus. É o favor dele em nós. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem. E que Deus possa abençoar a sua vida. Se vocês quiserem saber mais de pregações, pode colocar aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo vocês. E mais em breve estarei fazendo mais novos vídeos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Se inscreva no meu canal, deixe seu like. Que Deus abençoe a vida de vocês.